Olá meu nome é Pablo Mello e eu sou Douglas Top Gun. No programa de hoje você vai ver uma entrevista com a banda Name The Band, The Mystic Rainbow Project e banda Tamba, que agora está mais pesado. Vocês vão descobrir na entrevista. Aperte os cintos, nós estamos começando mais um Treta Rock Show. Aperte os cintos, nós estamos começando mais um Treta Rock Show. Aperte os cintos, nós estamos começando mais um Treta Rock Show. Dessa vez lotadasso. Parabéns para o Davi e para a galera que organizou. Está foda pra caralho. E um show foda também da Killing Didi. Parabéns rapaziada. Killing Didi. Repete aí. Mystic Rainbow Project. Mas é a mesma formação. Feliz para o show da Mystic Rainbow Project. Rainbow Project. É isso aí. Rainbow? Rainbow. 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 É Rainbow, não Rainbow. Diferente. O que acharam do show? Cara, foi o nosso primeiro show. Na verdade, a gente ensaiou. A gente sempre gravou as músicas. Pensando sempre em estúdio. Então, para o primeiro show de palco, que são vários instrumentos. Cada um tocando várias coisas. Mas a programação foi algo bem delicado para a gente. A gente ficou tipo, uau. Mas a gente conseguiu fazer. Ficou muito bom. Muito bom. Não, estava bem bom. O som no palco. Alguns probleminhas técnicos. De praxe, né? Trabalhar com computador é isso aí. E uma mensagem para a galera que ficou no fundo, que não calava a boca. A gente não conseguia se ouvir ali. Tem que fazer silêncio, gente. Música é para ser ouvida, não é para ficar gritando na peça. O nosso som também é meio minimalista. Ele é mais silencioso. Precisa ter um pouco mais de silêncio para conseguir escutar cada detalhe, cada mínima coisa. Então, mas assim, é. Eu achei perfeito. Magnífico, por uma primeira vez. Nossa, demais. Quais são as tuas influências, assim, musicais? Influências? Ah, varia muito. Eu vou te dizer assim, The XX, que eu acho que é a influência de todo mundo, né? Eu me influencio mais pelos meus mestres, pela galera, assim, que mais está presente na minha vida, no momento em que eu componho a música. E aí a música vem, não tenho como te dizer, bandas. Acho que, sei lá, não me vem. É verdade, é verdade, é verdade. O timbre vocal da Grace me lembra muito Alanis Morissette, sim, ela tocando violão. Não, agora fiquei, não, capaz, agora fiquei com muita honra, né? Nossa. É, toma, vacilão. Ele acha que sabe tudo, o malandrão. Tu que sabe tudo, velho. É, eu não sei bosta nenhuma. Sou merda, não sei merda nenhuma. E tu, Bruno, o que que tu achou? Eu achei bom, velho. É, é um negócio que exige silêncio, tá ligado? Que nem a Grace disse, assim. O cara tem que se concentrar ali, usar tecnologia, usar pensamento. Parabéns pelo show e no próximo todo mundo em silêncio, então. É bom, cara. É uma casa de festa, mas é um pouquinho de desrespeito também, né? Com a banda, assim. Eu não to falando por nem egocentrismo nem nada, mas como a gente tem o treto e tem uma voz pra falar, a gente pode também moldar o cenário, né, cara? É só uma mensagem, quem quiser ouvir, quem não quiser. Faz um show de rock, não é? Pra agitar e extravasar? Depende o que a banda chama, né? Propõe. É, daí tu tem que mais ou menos respeitar. Se é uma música ansiosa, tu não vai ficar gritando com a galera, né? Tem o lado de fora também, tem tudo isso, né? Dá pra trabalhar isso, assim, né? Grace, e pra quem quiser acompanhar teu projeto aí, baixar os sons e cantar junto? Nosso projeto é no Soundcloud. Barra Grace Rainbow. Isso. É isso aí. Fala aí. Fala tu, hein? Legal, então até o próximo show. Rainbow? Rainbow. Pode crer. Valeu. Falou. Fala. Óé! Há quanto tempo existe a banda? A banda existia há uns dois anos, acho, dois anos e meio, por aí. Sempre investiram em som autoral, cara? Sempre, desde o começo. Na verdade, a banda começou como um projeto solo meu. Eu tinha essas músicas desse disco, eu gravei essas músicas, daí depois eu chamei eles pra formar a banda, e aí o Name The Band tava formado. E aí a gente caiu na estrada e foi fazer show. Como é que vocês fizeram pra se inserir assim? Vocês são uma banda do underground, mas vocês ainda tem uma pinta de mainstream, porque vocês tocaram no Lollapalooza, enfim. Como vocês vêem a cena atual pra uma banda do segmento de vocês? Cara, é bem louco, é bem difícil na verdade, porque como você falou, a gente é uma banda independente underground, e ao mesmo tempo a gente teve a sorte de poder tocar, teve a oportunidade de tocar em eventos, no Lolla, em outros eventos e tal. Então a gente tá sempre meio que fazendo assim, sabe? Uma hora a gente tá tocando num lugar legal pra caralho, tipo aqui, com um púlpita público e super legal, fazendo uma turnê pelo Sul, e outra hora a gente tá tocando num lugar super pequeno pra pouca gente. Então a gente vive meio que nesse sobe e desce assim, né? Exatamente. Na verdade é muito louco, porque o cara vim fazer uma tour pelo Sul, assim, e ver lugares cheios, é meio, é totalmente gratificante, uma parada meio estranha, porque, estranho e bom na verdade, porque a gente, eu sou do Sul, o careca é do Sul, e a gente saiu daqui pra ir pra lá buscar uma coisa, e aí tu vem aqui e ver shows cheios, assim, trazer os caras que não são daqui pra ver essa parada e viver essa parada, que existe o rock e o underground, enfim. No Sul é muito louco, assim, é muito, sei lá, é prazeroso, totalmente prazeroso, assim. Cara, como vocês estão em tour, como vocês vêem as cenas, assim, divididas, tipo, lá em São Paulo, lá no centro, mais aqui no Sul, qual a diferença que vocês notam, cara, em cada lugar que vocês vão, assim? Na real, eu acho que todos os lugares que a gente toca, todo mundo tá tocando igual, tá ligado? Todo mundo tá chegando, fazendo show que nem agora a banda que toca aqui atrás da gente, é mais uma banda que tá com a gente, não corre, que em São Paulo é igual, todo mundo junto, tocando junto, e aí quanto mais a gente se junta, vai fortalecendo, tipo, a cena, o rock, tudo que tem aqui, e o Sul, que a gente tá fazendo aqui agora, que é essa turnê, é uma turnê muito importante pra gente, que a gente tá juntando mais pessoas, que a gente voltando pra São Paulo vai ter mais contatos, mais pessoas, e sempre fortalecendo a cena, assim, isso é muito louco. Isso é o melhor que a gente tá tendo de conquista, assim, que é a amizade entre o rock mesmo, o rock não, as pessoas da música. Pra galera que acompanha a banda de vocês, assim, cara, o que que eles podem esperar de novidade agora? Cara, daqui a dois meses a gente tá indo fazer uma turnê pelos Estados Unidos, acho que isso é a coisa mais louca que a gente, sei lá, a gente tá organizando essa turnê desde o ano passado, faz um ano, e dia 6 de setembro a gente tem nosso primeiro show em São Francisco, e aí, a partir daí, a gente tem alguns shows marcados, e a gente vai pra lá, e a gente quer meter as caras lá, e continuar marcando o show e ver o que dá, entendeu? A gente vai, e a gente não tem muita previsão de quando vai voltar. A gente quer ir, quer ficar, tipo, pelo menos uns 6 meses, tipo, tocando, tentando fazer o que a gente faz aqui, por exemplo, tipo, entrar dentro de um carro de uma van e sair tocando, o que a gente quer fazer lá, entendeu? Então, é isso, é os planos que a gente tem pros próximos meses, assim. Pra galera, assim, que montou uma banda na garagem, tá ralando, tipo, não vê uma luz no horizonte, assim, pra vocês terem uma dica ou um conselho, alguma, não sei, uma palavra de conforto pra esse cara. Eu tenho 34 anos e eu tô no rock desde os, sei lá, 14. O que eu posso falar pra qualquer pessoa, cara, é assim, seja honesto, não importa se... Foda-se, tá ligado? Foda-se se você... É, se diverte. Diversão, velho. Diversão, toca pra ti e é isso que importa, tá ligado? No fim, tu pode se fuder pra caralho tentando fazer isso e isso e aquilo. Mas o que importa é tu te divertir e fazer o teu som, tá ligado? Essa é a maravilha. Se tiver que acontecer, alguma coisa vai acontecer. Se não tiver que acontecer, não vai acontecer. Não adianta você forçar isso a acontecer que não adianta, entendeu? Você tem que fazer, se você for bom, se eu for sincero, se você fizer uma coisa de qualidade e tal... Se você tiver sorte, vai acontecer alguma coisa, entendeu? Então é isso. Valeu, Grisada. Muito obrigado. Boa sorte aí, cara. E muito sucesso, velho. Bah! Valeu, Grisada. Valeu, Grisada. Até a próxima aí, cara. Valeu, Grisada. Valeu, Grisada. Aqui, meu irmão Ele me chama前. Verapora me sentir kids your date, não vai sernte deseada Uma vez Pra hora você não vai mudar Claroander, olha Bora, Paula Me sentir kids your date, não vai passar Uma vez A minha é a terceira, mas eu acho que da tampa é a segunda. O que mudou algumas coisas na banda? O Pablo e o Ale não estão fazendo parte, o Pablo deve pesar uns 60kg, o Alessandro deve pesar uns 65kg, o mesmo peso que o Pablo. E a gente substituiu os dois por alguém muito mais pesado, então a banda agora vira uma banda de peso. Agora a banda ficou mais pesada, eu acho que uns 120kg, 20kg mais pesada a banda agora, então três semanas tocando junto com eles aqui, eu acho que a vibe vai rolar solta aqui hoje. Bom, e além da troca de formação, mudou mais alguma coisa aí, alguns projetos aí, as metas? Mudou meu cabelo também. Sobre o projeto se mudou, a gente resolveu, a gente passou, eu, o Eric e o C especialmente, passamos muitos anos da nossa vida, Top, achando que rock'n'roll deveria ser uma espécie, deveria ter um projeto correto e seguir um plano e botar em prática todos os dias. E a gente é uma conclusão que não, a coisa mais importante no rock'n'roll é fazer música sincera, e então o nosso foco agora é fazer música, e sem se preocupar mais com muita coisa que a gente se preocupava. A gente era muito preocupado com como a imagem da banda ia vender, como tudo isso ia acontecer, e agora não, agora a gente tá preocupado com nossas músicas próprias e o resto é consequência. Eric, alguma... O recado que eu quero deixar é que a banda voltou, e o nosso intuito é fazer com que a banda não pare, e é o que a gente vai fazer até o fim, né? Eu acho que teve alguns desencontros, mas isso acontece, isso acontece. Só pra encerrar, a banda, desde que eu, nós trocamos de baixista, eu toco com o mesmo baixista há muito tempo, e eu queria dizer pro Ale, o Ale, que é o nosso ex-baixista, que, cara, esse gordinho é muito mais gostoso, e muito mais lindo que tu. Eu quero dizer uma coisa pro Ale aqui agora, cara, cara, tu é muito mais lindo do que eu, mas eu sou mais querido, cara, eu sou um queridão. Então, desculpa, Ale. Os guris simplesmente não fazem mais parte da banda, mas o Pablo tá aqui, a galera tá nos vendo, somos todos muito amigos, e hoje, quando a gente tocar, eles não estão nos vendo tocar, e... Infelizmente, eles perderam, porque agora a banda é mais pesada. Então tá, valeu, esse foi mais um treto com a banda Tampa, muito machismo, muita sensualidade. Sem machismo, machismo é palha. Sem machismo, vale tudo. Com o Diegão, vale tudo. Bom, e a respeito do Ruhamok, mais uma vez, essa grande noite, essa grande festa, parabéns pro Davi, que é um dos organizadores lá, eu acho que é o cabeça de tudo. Muito importante investir nesses eventos com música autoral, né? Muito importante, Apoia. Apoiamos também as bandas covers, apoiamos quem tá na batalha, eu apoio quem tá na batalha, quem tá se ralando, que é uma banda. Não é fácil, quem faz a coisa de forma honesta, então, mas sobre a noite, ressaltar ali, que a banda Named The Band, São Paulo, os caras, né, comentaram na entrevista, eles vão fazer uma turnê em breve nos Estados Unidos. Tocaram no Luapalooza. Tocaram no Luapalooza. Tocaram no Luapalooza, grande banda, parabéns pro Grisarda aí, pelo trabalho. Também teve um show com a The Mystic Rainbow Project, com a Grace. Mandou muito bem, me lembra muito Alanis Morsex. E, olha cara, uma musicalidade incrível, vocês puderam ver aí também, né, e também, né, aí os bandas do meu companheiro aqui, banda Tapa, né, não sei o que comentar a respeito, parabéns pros Luiz aí, pela persistência. Parabéns, acompanha o show e eles estão numa fase de recuperação aí, saímos eu e o baixista, né, então, mandaram ver já ali, então. Mostraram que estão preparados pro que der e vier, pro que vier e der também. Boa sorte pro Eric, pro Dieguinho, todo mundo aí, pra ti também, cara, boa sorte. Obrigado, cara. Você conhece a história da cerveja? Ou só consome ela em doses semiletais e tal? Então, se você não conhece, vai conhecer agora. Então, curtam aí uma superprodução Banho-Maria sobre a história da cerveja. Cadê aí, guri? Ei, olá, pessoal. Hoje nós vamos contar a história de um dos ingredientes principais do Rock'n'Roll. É a história da cerveja, que começou há mais de 6 mil anos atrás, lá na Missão Botânia. Estão preparados? Então, vem comigo. Viajando no tempo! Foi por acaso que o homem antigo descobriu o processo de fermentação em grãos, frutas e cereais, realizando assim as primeiras bebidas alcoólicas. A cerveja surgiu quando um sumério comeu um pão velho de cevada e logo depois se deu conta de estar levemente embriagado. Foi correndo contar para seu amigo padeiro que provou o pão e acabou nas mesmas condições. Foi quando a deusa Nincase sussurrou em seu ouvido. Que tal se você misturar esse pão com água? Vai dar uma bebedinha das boas. Rapidamente, o padeiro fez a experiência. Logo, a invenção estava literalmente na boca do povo sumério, depois do povo egípcio, onde foi criada a primeira lei da cerveja que dizia Aquele que não respeitar os critérios de produção da cerveja como deve ser, será condenado à morte. Dá para ver que o povo egípcio era cervejeiro para valer. Os próximos a se renderem ao líquido sagrado foram os romanos, que fizeram questão de levar a bebida para outros cantos do mundo, como na Britânia e na Galia, onde ganhou o nome que conhecemos hoje, Cerveja. Em homenagem a Ceres, deusa da agricultura e da fertilidade, deixando a deusa Nincase morrendo de ciúmes. Mais tarde, durante a Idade Média, fazer cerveja virou um trabalho de artesões cervejeiros, que vendiam para os senhores feudais e mosteiros, onde os monges faziam a festa. Eles gostavam tanto de cerveja, que resolveram aprimorar as técnicas de fabricação e registrar as receitas. Atitude que preservou a existência da bebida até o início de sua produção em massa na Europa a partir do século XII. Quando chegaram ao Brasil, os europeus tentaram oferecer sua cerveja aos índios, em troca de alguma coisa. Mas bem feito para eles, que se impressionaram ao ver que os índios já faziam sua própria cerveja há muito tempo, utilizando milho e mandioca. Então é isso pessoal, o resto da história vocês já sabem. A cerveja continua sendo um dos principais ingredientes que movem o rock'n'roll e matam a nossa sede. E nós estamos muito bem representados aqui com a Gabir, a cerveja do rock'n'roll. É isso aí, valeu moçada e até a próxima! Chegamos ao fim de mais uma edição do Treta Rock Show. E fique ligado que na próxima edição especial do dia 13, o dia mundial do rock'n'roll, algo épico está por acontecer. Vocês vão ficar em transe. Olha, vai dar problema isso aí. É de cair o cu da bunda o negócio. 300 anos de cadeia e joga a chave aí fora. Acho que vocês vão curtir. Então, até semana que vem pessoal. Se inscrevam no canal do YouTube. Se inscrevam no canal. Compartilhem para suas primas. Divirtam-se. Vão no circo. O circo chegou aí na cidade. O circo não tem animazinhos enjaulados. Tem um Transformer. Me falaram que o Transformer é muito louco. Se eu for do Transformer, tu gosta? Megan Fox é legal, cara. Então, é isso aí. Se aquele Transformer for muito fake, eu vou descer a ripa. Não sei o que eu estou falando mais. Mas é isso aí, galera. Até semana que vem. Fabrício, uma honra, cara. Cuidei, meu velho. Boa. Bocetinhas. Vamos lá, Bocetinha. Boa. 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 Mas bem feito para eles, que se impressionaram ao ver que os índios já faziam sua própria cerveja há muito tempo, utilizando milho e mandioca. Boa. 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 Boa.